Agora voltamos a falar de saúde pública, um assunto que preocupa todo mundo aqui do estado, principalmente porque se trata de uma epidemia. Como fica a prevenção com a greve dos agentes de saúde na capital? Reportagem de Jaclyn Andreucci e João Braga, feita agora de manhã, na tela pra você. Esses são os combatentes na guerra contra a dengue. Agentes de saúde pública e agentes comunitários uniram as forças em um mutirão nos bairros de Campo Grande com o alto índice da doença. Estamos passando orientação e a gente tira aqueles recipientes que estão dentro dos imóveis e colocamos na rua, está passando um caminhão para recolher esse material. E aí esse é o nosso trabalho diário, né? Visita e informação aos moradores. O ritmo dos trabalhos contra o Aedes aegypti desacelerou com a paralisação de 30% dos agentes. Estamos trabalhando, não paramos, tá? 100%, mas a gente espera que o pessoal retorne o mais rápido possível. Enquanto as ações são lentas, os números da dengue crescem rápido em Campo Grande. Até fevereiro foram registradas mais de 18 mil notificações. Só nas moreninhas, são quase 800 casos suspeitos. Dona Maura faz parte da estatística. Ela e o marido foram internados com alguns sintomas da doença. Febre e moleza no corpo. É uma doença que incomoda? Aham, dá coceiro assim, para estar andando um bichinho na gente. Até agora, três pessoas morreram vítimas da dengue. Em Campo Grande, são 2.500 agentes. 1.800 estão paralisados. Em nota, o prefeito anunciou que não vai negociar com a categoria em greve. Mas o sindicato dos agentes afirmou que a paralisação continua por tempo indeterminado. Os agentes fizeram um apitaço em volta do Paço Municipal. Desde dezembro, a gente estava tentando negociar com o prefeito. Em janeiro, foi feita uma paralisação aqui de um dia e meio. E ele disse o seguinte, que a gente retornar no serviço, ele negociaria. De 4 de janeiro até agora, já se passaram dois meses. E o único verbo que ele soube conjugar foi protelar, 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 protelar e não resolveu nada. Como vai ficar essa situação? Em assessoria de imprensa da prefeitura, informou que ainda não há uma resposta oficial sobre a reivindicação dos agentes de saúde. E eles, por sua vez, reforçaram esta manhã que a paralisação é realmente por tempo indeterminado. E a população fica aí sem o serviço desses agentes. E aí Obrigado. Obrigado.